Ficou a batida, Gabriel rebateu, vem no pé de fé Uma cobrança ali, Lorenzo, Arthur, Lorenzo bateu, Gabriel E tenta ali, o Jorge já tira, Bastos tentou Briga pela bola pra ser bom, Bastos, que bolão pro Jotinha Na cara do gol, pra fã Som da galera do Tigre Jorge recuperou, vem uma bomba Manda essa bola pra frente, briga pela bola ali o Jorge, Jorge escapuriu O Bastos tá pedindo, vem o Jorge, uma bomba pra fora Já soltou mais atrás, vem Gabriel, vem o Gabriel, vem uma bomba A bola passa assustando Pra frente, Jorge antecipou, foi ser bom, briga por ela, Jorge limpou Bateu o Tafarel, rebateu o Leozinho pra fora Vem ali de novo, Jorge e Bastos Bastos, Jorge, vem uma bomba Lucas roubou, Lucas Carrillo Ó o Lucas Carrillo no corte monstro Vini Alves E lá vem de novo A equipe do Lausanne Vini Alves Felipinho no meio de dois Escapuriu o Felipinho, abriu, Guilherme Dominou pra fazer, bateu Travou, agora sobrou o Lucas no Lorenzo Soares O Jorge roubou Bateu o Jorge Guilherme A vida worth living is a life with me And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't waste, betterness in my... Henrico Ribellini limpou pra fazer Bola bateu no Pedro Luiz, tira em cima da linha Cê tem que... Bateu de novo Felipinho, Felipinho tá no chão Levantou, abriu um bolão pro Jorge Dominou, deu de pico, Pedro Último período Vamos pro jogo Jorge Vai de longe Até o farel Sebon E Tutu Jotinha Jorge Vem uma bomba Até o farel de novo Lorenzo Passa no vazio O Possebon Escapuliu Vai bater, Gabriel Capitão Possebon Mandou a meia lua Mas o Jorge recuperou Jorge vem de pico Pra fora O Jorge de novo Uma bomba Cortou o Possebon Vem de novo Jorge Outra bomba Até o farel de novo